Pessoal, hoje nós vamos começar o vídeo aqui de um jeito diferente, nós vamos fazer um teste aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então presta atenção no que vai acontecer aqui, hein? João, Miguel e Fabrício falam o seguinte, JP, faz sua coleção de jogos. É óbvio que eu vou fazer, galera, todos já estão ali separadinhos e eu vou fazer todinho sem faltar um. Então é isso, nós vamos ver aqui um comentário para a gente responder no começo dos vídeos. Se ficar muito chato, a gente para, mas se vocês gostarem, a gente vai continuar sempre no começo de algum vídeo, a gente vai colocar um comentário, beleza? É isso aí, galera. Então... Bora começar! Bora começar, nós estamos aqui com Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Nós tínhamos feito já a primeira fase aqui da nossa ilha, que tá toda congelada. E agora, eita, nós vamos agora para a segunda fase. Sim, eu sou o Didi dessa vez. E eu sou o nosso querido Donkey, como sempre. Tá aí, galera. 16 vidas, eu acho que vai ser o suficiente. Espero que sim. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Olha lá, rapaz, os remos que eles usaram para ir para ir para a nossa ilha. Tá tudo muito congelado aqui, muito frio. Eita, não pode nada na água, olha lá, rapaz, tá vendo ali, ó, não pode. Então não vamos cair na água. Ui, ui, mas congela aqui o negócio. Aí, peguei já o caio, entendeu? Oi, amiguinho, tchau, amiguinho. Bom dia. Oi, me lasquei, amiguinho. Não, amiguinho. Vai, morreu. Eu já morreu, rapaz. Espera isso, espera. Eita, rapaz, que isso? Olha a força do Didi. Vai lá, pai. Oba, já peguei com o cabra. Rápido. Que isso? Valeu, Didi. É nóis. Pulou. Pulou. Opa. Ai, pulou. Agora você morre também, ô. Ih, eu estou no barril ali, ó. Ah, me espera. Vem, rapaz. Fui. Eita, que isso? Fazezinha, mano. Já sabe, você vai pra esquerda, eu vou pra direita, você vai pro lado, eu vou pelo um. Beleza, então. A esquerda é pro outro lado, né? Ah, eu vou pra esse lado, você vai pelo outro e eu devo dizer quem era o homem que estava olhando a moça bonita. Quê? Ah, isso é a referência do nosso querido professor Girafales. Ah, tá. Que não tem nada a ver. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Ó, eu só queria poder comprar alimentos. Alimentos. Gente, esse menino fica vendo meme e fica me mostrando e depois fica com isso na cabeça. É, ué. Yeeey. Olha aquela banana. Banana. Ah, precisava de matar o bicho aqui, né? Atenção. Ih, lá vem, corujinha. Corujinha. Matou. Ah, não, matou meu filho, rapaz. Mas por que que tu matou meu filho, não faça isso com meu filho? Meu menino tão do bem. Aqui, aqui tem coisa, hein? Eita, rapaz. Nossa, puxou logo o navio inteiro. Será que tem que ficar segurando? Acho que não, né? Tem que, ó lá. Não, não tem que não. Vem. Não, tem que sair. Meu Deus, rápido aqui. Eu tenho que subir mais. Puxa, puxa. Pegou, rapaz. Pera aí, ó a habilidade, ó. Nenhuma. Agora. Agar. Ah, meu Deus. Agar. Eu não sei como eu não tomei dano, mas eu cheguei. Naruto, Shippuden, Ninja Storm 4. Meu Deus, a gente vai morrer. Eu já morri. Ai, 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 piche. Ô, você, vem cá. Matou ele. A pessoa não precisa quem? Vou logo um combo, rapaz. Matar o filho dos outros. Vem. Aqui, vamos segurar isso. Bate aí nesse negócio. Aqui, bate aqui. É, tá. Vou bater, mas eu só queria matar aquele coelhinho. É. Muito bom. Ih, era você que estava precisando de coração? Não, você também estava. Ali. A peça. A peça. Viu? Não pode nadar. Nada. Ah, isso foi. Conseguimos. Ô. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Conseguimos. Ai, ai, ai. Vivi, vivi, vivi. Caraca. Meu filho, quem matou é meu filho. Ai, meu Deus. Volta, JP. Ai, ai, ai. Voltei. Vai. Sai daí. Oh, meu Deus. Oh, morri. Olha, bananas, bananas, bananas. Bananas, bananas. Bananas, bananas. Bananas, bananas. Não vamos conseguir nada. Banana, banana, no, no. Vamos embora. O que é esse? Ah, ele pula. Pula. Pula, filho do macaco. Pula, 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 cavalo. Ah, que pula também. Ai, 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 ai. Pega a peça de pão. Ae, caramba. Uh, 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 uh. É isso aí. Pulou. Espera aí, espera, espera. Espera. O que foi? Pode falar. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like aí, hein. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos passar uma coisa que a gente não faz. O que? Fica parado. Morro, eu morro. Uma coisa que eu não faço é ficar vivo. Fica parado, fica parado. O que? Eu vou subir em cima de você e a gente vai apertar essa botana, porque nós disser três. Qual botão, mano? Esses dois aqui juntos. Um, dois, três. Yeah. Pega a vida. Pega. Pega a vida. Oh, nós dois, eu pego a mesma vida. Socorro, eu prefiro morrer ainda. Não, não prefiro. Você entendeu, no especial, a gente tinha só matado os inimigos da área em vida. Ah, ela só tinha dois, né? É. Mas ainda foi, ainda foi. Ó, vamos matar aquela corujita. Agora. Não serve para nada. Aí, morri. Ixi. Vai lá. Bom dia. Ih, aquele G ali. Eu vou pegar. É que eu pego aquilo. Ah, ali, ó. Tem que puxar aqui, ó. Ah, puxe lá. Cuidado com a coruja de fogo. Ela é super saiadinha. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é para manter... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vem, vem, Joãozinho. Ué, pera aí. Vem, Joãozinho. Vem, Joãozinho. Vem. Aê, caramba. Pega a vida. Pega a vida para mim. O negócio está abaixando, pai. Eita. Ai, cara, não sabia que baixava. Não sabia que baixava. Me perdoe, mas tem meu filho. Vamos lá. Esse cara que a gente já sabe que não serve para absolutamente nada. Oh, eu matei alguém. Bom dia. Caramba, já morri, mano. Volte aí. Ai. Vai, agora é a sua vez de pegar. Puxa aí, ó. Cuidado com a bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Ai, ele vai me matar. Mata ele, mata ele. Tá bom, pera aí, pera aí. Eu estou segurando. Não. Nossa, que burro. Fica aí. Hora de morrer. Pronto, vamos embora. Vai, corre. Corre. Tem que ser rápido aqui. Vem. Atenção. Aê, caramba. Eita, já tem aqui a bomba. Joga nele. Eita, está afundando. Está mesmo. Só que, tipo... Está meio louco isso aqui. Meu Deus, sai fora. Volta, volta, volta. Vai, vai, vai. Vai vivendo. Vai vivendo. Eu morri. Eu morri. Eu vou morrer. Não. Vai, vive. Muito bom. Cuidado com a coruja ali. A gente já mata, entendeu? O que não aconteceu? Tá, aqui não é difícil. Droga. Vai, volta. Vai indo, vai indo. Vai, volta. Meu Deus, ele está ali. Tá bom. Toma de balance. Vai fora. Corre, meu Deus. Porquinho. Aê. Agora eu quero ver aqueles dois ali. Calma, é muito fácil. É super shayajin blue, pai. Não é fácil enfrentá-los. Olha lá. Ainda morri. Ah, esse coelhinho agora está pulando aqui, minha cara. Não vai, para pular nada. Aê. Oh, vou caminhar para baixo. Caramba. Vou quebrar aqui. Beleza. Pera aí. Vem. Oh, meu Deus. Joguei. Cuidado. Um, dois, três. Oh, meu Deus. Um, dois. Um, dois, bafuro. Não, não. Sobrando duas. Não, pô. A banana, vou colocar a banana. Calma. Olha os peixes congelados ali, bem louco. Ai, meu Deus. Está caindo tudo aí, pai. Esse doidão ali. Vai, corre. Vivi. Ai, meu Deus. Não, Vivi. Corre negada. Vai, vai, atira. Ah, cheguei. Cheguei chegando. Cheguei chegando para zoar, zoa toda. Tchau, 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 tchau. Não vou falar. Ufa. Vamos lá. Vamos pegar esse regelado aí do caramba. Vamos ver quantas moedas a gente tem. Vamos lá. Agora é para acabar com o pique de Goiás, hein. Beleza, galera. Eita, se você quer escuro, hein, pai. Está com uma cara de que vai ser barril voador, mano. Ai, meu Deus. Barril voador? É, barril foguete. Meu Deus. Já começa assim. Corre. Ah, entendeu. Legal. Sai fora. Ai. Ai, ali. Eu me recuso aí sem o K. Vai, pega o K. Eu me recuso. Tira, tira. Estou tentando, mas não dá. Já fui. Aí. Meu Deus. Não vai furar-me. Não vai furar-me. Oi, Leôncio. Oi, Leôncio. Vai fora aí. Aê, caramba. Agora sim. Ui, ui. Ah, não. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu vivi, eu vivi, eu vivi. Tchau, você fica aí mesmo. Não estou nem aí para você. Olha. Ai, voltou só uma. Isso, mata-lho. 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 Ali. Ah, era para jogar aqui, ó. Ah, meu Deus. Agora já foi. Olha lá, tinta vidas. Ótimo. Mas eu acho que tem mais um ali. Tem mais um ali, pai, para jogar ali. Deixa eu pegar. Fica aí. Oi. Quebra a cabeça. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente está indo bem. A gente está indo bem. Toda a habilidade demonstrada. O porquinho aqui já nos ajuda. Eita, toda a habilidade demonstrada. Pai, volta. Volta, pai. Tem muitos pinguins chegando. Isso. Ai, coração. Pegou? Peguei. Aqui embaixo, agora. Cadê? Escorreguei. Ali. Peguei, pai. Cadê você? Vai indo, vai indo. Vai, vai, vai. Vai indo, vai indo. Calma, o N está ali, ó. Ah, tem que ter muita calma no peito aqui. Peguei. Vai. Ai, caramba. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Corre, pai. Corre. Socorro. Pula na cabeça. Morri. Pega aqui o barril. Vai, pai. O G não deu, o G não deu. Cai fora. Ah, eu me recuso. Meu Deus, meu Deus. Corre. E aqui? Eu não sei, meu Deus. Ué? Ah, eu tinha que esperar mesmo descer. Ótimo. Vamos embora. Aqui, ó. Tem que ter o que fazer aqui. Ah, é a grama. Ai, caramba, é mesmo. Ô, João, você é inteligente. Vai, vai, vai. Você consegue, filho. Meu Deus do céu. No limite. No limite da paixão. No limite da emoção. Meu Deus. Ah, é. Ah, mas nem esperou pra gente ter coisa do outro lado. Desculpa do dano, né? Fase de tirar o fôlego. Eu só vi a graminha ali embaixo da planta da mãe e falei que é a grama. Caramba, nem percebi que tinha aquela grama ali, mano. Ufa. Mas tá bom, hein? Ai, vai. Galera, essa foi aqui mais um vídeo. E se você gostou que a gente respondeu o comentário aí no começo do vídeo, você deixa o seu like, tá bom? E comenta. Deixa um comentário da hora aqui embaixo desse vídeo que quem sabe a gente não seleciona o seu comentário pro seu começo do próximo vídeo, certo? E deixa perguntas aí, tipo, alguma dúvida que você tem sobre o canal, alguma pergunta que você queira fazer, que a gente pode selecionar. Beleza? É isso aí. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curta, compartilhe. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. E não deixem de dar seu like, porque isso é extremamente pornês pra mim, beleza? Então é isso, galera. Valeu? Obrigado! E aí E aí